Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo agora é um FD, ficção de debate de anime, anime da... na verdade é um filme, né? Então não é anime da temporada. É um filme de sessão especial de anime domingo e a segunda parte, na verdade o segundo filme, do Aria. E o Aria da vez é o... benedizione, benedizione, não sei a pronúncia italiano, né? É benedizione, benedizione, alguma coisa. O latim do italiano é diferente do latim do português, então, paciência. Esse filme aqui ele complementa e... meio que é uma espécie de spin-off, mas é mais um apêndice. Em continuação, mas ao mesmo tempo um desfecho de algumas pontas soltas da história original de Aria. Ele é também um bônus, uma espécie de filme pra fã, né? Entre aspas, um filme mais voltado pra um... sei lá, venda, talvez, né? Não que ele seja desnecessário, ele é útil, na verdade ele é bem necessário. Ele faz uma coisa que é importante na história, que é dar um desfecho pra o arco da Aika. Um desfecho melhor um pouco, né? No caso, com uma densidade um pouco maior. E eu, particularmente, acho ele realmente fundamental, esse filme. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é um bônus, tá? Pode dizer assim, um pouco apêndice. Eu quero gravar na tela pra vocês poderem ver a imagem comigo. A gente vai comentando e trocando uma ideia sobre esse filme, então, tá? Temos aqui o Benedizione. Não sei a pronúncia, mas a Aria, né? É um filme de 2001. 2021. Finzinho de 2021 tem poucos tempos, né? Tem quase um ano, nem isso, um ano ainda. Anterior dele foi o Crepósculo, que a gente fez na semana passada. E o Crepósculo, ele trabalhou com as três personagens principais da Orange Planet, né? Que é a Alice. E eu não lembro mais o nome da outra. É tudo com A o nome das personagens, mas eu esqueci o nome dela. Das garotas aqui. A Alice, a Athena e a Anya. E dessa vez a gente trabalha com a Aika, com a Akira. Em parte com a Asuka. Asuka é um personagem que foi introduzido nesse filme, é um personagem importante. Eu, particularmente, achei ela um tanto quanto forçada por ser introduzido num V.A. final. Ela nunca nem tinha sido citada direito na obra. Pelo menos eu não sabia. E só pra ver a empresa que ela trabalha, que é a Rimeia. A Rimeia, beleza. Ela trabalha na Rimeia. Mas, de todo modo, essa Asuka, ela é uma veterana da mesma geração que a primeira veterana anterior à Alicia. A Alicia como a grande fada da água, não sei o que lá. Que é herdeira de uma outra grande e importante mulher. Que, se eu não me engano, é essa aqui. É a Aquino. Quase certeza que é a Aquino. Mais pra cá. É, essa é a Primundine lendária que criou a Aria Company. A Aria Company com o Aria, que é o gatinho também. E essa moça aqui, ela tem uma... Uma concorrente, né? Concorrente rival, talvez. E a Asuka. E a Asuka nem tá aqui no chart. Mas, é uma tiazona, velhona. Da companhia dos Rimeia. Uma das fundadoras dos Rimeia, né? A Rimeia é a companhia mais tradicional. É a companhia mais antiga. Depois tem a Aria Company. E depois tem a Aria Company, que é uma companhia micro, né? Porque só tem uma Undine na companhia inteira. Duas, na verdade, se considerar aprendiz. Então, a Aria Company é uma Undine e uma aprendiz. A Orange Planet são vários Undines e vários aprendizes. E a Rimeia é a mesma coisa. Vários Undines e vários aprendizes. Mas esse filme aqui, o Benetione, ele trabalha com a Akira e a Aika em central, assim. A mesma coisa que foi feita no filme anterior. Que foi a Alice e a Atena. Estou ruim para o nome, hein? Pelo amor de Deus. É a Atena? Então, ao invés de ser a Atena e a Alice, agora temos a Aika e a Akira. E por tabela, a mãe da Aika, que é a Queen, que é a dona atual da companhia Rimeia. E por tabela também, a padawan da Aika, que nem está aqui no filme. Ela é tão descartável que nem colocaram ela aqui no charts do Benetione. Mas ela está aqui no... Quer ver? No Aviero, que é que ela também não está. Mas no Aveniro, ela está. Aveniro. É, você pega o nome dela que eu nunca lembro. Mas é com A também, porque todos os projetos têm A no nome. É a Azusa. A Azusa, que é diferente da Asuka, que é a velhona. Então, a Azusa, a padawan, a nova geração da companhia Rimeia. Que também é uma... Não tem nada em destaque, pode dizer assim. Ela não tem nenhum tipo de poder extra, habilidade, sei lá, fenomenal em relação às suas habilidades Undine. Porque a Alice, a gente sabe que ela é habilmente no manejo da canoa, no manejo da gôndola. Ela é hábil pra caramba. A Athena é hábil na música. A Alicia, por sua vez, é um gênio ambulante. A Akari, ela é gente boa pra caramba. Só isso. A Aika é parecida com a Akira. Ela é a esforçada. Mas ela não tem nenhum destaque. E essa Azusa, a Azusa, a nininha de cabelo vermelho, a Azusa, ela é a mesma coisa que a Aika. Ela não tem destaque nenhum. E a Aichan é a mesma coisa que a Akari. A Aichan, que é a padawan da Akari, ela é só gente boa e amorosa. Porque ela também não tem nada grandioso. Mas, tirando esse de lado, o central aqui é que é muito bem feito esse avião. Eu achei ele lindo. Lindo, lindo. Bem melhor que o anterior. Bem melhor que o Crepúsculo. Porque ele tem uma densidade de um arco de personagem, que é o arco da Aika. Que é junto do arco da Akira. Que é junto do arco da... Que acabou de se introduzir da Asuka. Que é um arco também que tem um pouco da Azusa. Porque a Azusa com o padawan, mas da próxima geração. Mas bem pouquinho. E um desenvolvimento muito interessante em torno da canoa. A gôndola. A gôndola é foda. A gôndola lendária da Rimeia. Que vem desde a primeira geração. Desde a Asuka. Aí é transmitida para a Queen. E da Queen vai para a Akira. E da Akira para a Aika. E da Aika não vai para lugar nenhum. Porque a Aika não aceita a canoa. E por que ela não aceita a canoa? Porque ela quer desenvolver a sua própria tradição. Sua própria história. Sua próprio percurso como gerente. Como herdeira do Rimeia. E isso é o central do filme também. É muito bonito essa parte onde a Aika. Ela fala. Não, eu não vou herdar esse tipo de perspectiva de transmissão de herança. Eu vou criar o meu próprio reinado. Claro que não do zero, né? Porque ela está herdando a Rimeia. Mas eu que vou criar a minha tradição. Eu vou criar o meu modo de desenvolver a empresa. Não sei o que, não sei o que lá. E tal, tal, tal. É legal. É bem legal. É bem interessante. Aika amadurecendo. Se tornando uma moça dona do próprio horizonte. Ela supera todos os traumas de inferioridade que ela tinha na infância. Ela supera o rancor que ela tem em relação à mãe. Em relação à empresa. A pressão que ela sofria por ser a herdeira e a princesinha da Rimeia e tal. Por outro lado, tem a Akira. Que é um personagem fenomenal. A Akira mata a pau toda hora. A Akira é muito carismática. É muito intensa. Ela rouba a cena da tela toda vez que ela aparece. A Akira é muito forte. Tem todo um esquema de como foi também. Como a Aika ganhou a prima Undine. Quando ela tirou as duas luvas. Que ela não era mais uma... Eu não lembro o nome direito. Mas ela não era uma par. Que é as duas luvas. Nem uma coisa uno ali. Que é uma luva só. E ela virou prima. Prima Undine. Porque ela formou-se como Undine. E como é o exame da Akira em relação a ela. Que é um exame muito interessante. Muito fora da caixa. Que combina muito com a personalidade da Akira. E combina bastante com a personalidade da Aika também. E é muito legal. É muito bonito. É um exame assim. Emocionante. Mais emocionante do que a Alice com a Athena. E eu diria que é equivalente a... Bom. O da... A Karen não tem grande emoção. Acho que a Alice com a Athena é a mais emocionante de todos. Não. É equivalente ao Alice com a Athena. Mas eu gosto um pouco mais desse exame da Aika. A Aika realmente ela chamou a atenção. Ela puxou para si a responsabilidade. E ela cumpriu a missão. E a Akira está... Guiando ela. E matando a pau. Como sempre. E aí é bem foda mesmo esse exame. E aí tem todo um esquema ali. De como eles vão fazer com a próxima geração. Com a... Com os próximos, digamos, marketings da Rimeia. Que é tudo na mão da... Da Aika. E a Aika vai desenvolvendo junto com a Azusa. Junto com as outras... Padawãs ali. As primas. Primas não. As Pair. Sei lá o que. Que são as novas... É... Mocinhas que trabalham para a empresa. E vai evoluindo a empresa lentamente. Ao mesmo tempo que ainda tem grande... É... Homenagem. Expressividade. E presença da mãe dela. Que é a Queen, né? Nesse OVA. Quem fica para escanteio. É com certeza as veteranas, né? A Athena fica bem para escanteio. A Alicia fica bem para escanteio. A Akari não tanto. Porque a Akari sempre é presente. A Akari sempre é fundamental. A... A Azusa, infelizmente. Que é a herdeira. A Padawan da... Da Aika. A Azusa, ela não funciona direito nesse filme também. E nem no filme anterior. Eu acho que ela é um dos... A herdeira mais fraca, assim, sabe? Eu gosto bastante da Anya. É a Anya o nome dela? Pera aí. Vamos lá, vamos lá. Da Anya. Eu acho a Anya bem interessante. Como a... Possível, assim... Não protagonista, mas uma possível herdeira. A Aichan, logicamente. Que é necessária. Por causa de todo o contexto com a Akari. Mas a Azusa é descartável. A Azusa é bem... Meia boca. Isso é um problema. E aí, quem salva a vez, acaba sendo a Aika e a Akira. Que a Azusa é bem sem graça. Mas fora isso, beleza. E tem uma coisa importante também aqui. Que é o desfecho do... Dessa geração anterior. Da Canoa também, né? Da Gôndola. E tem uma coisa importante que eu tô esquecendo. Deixa eu ver se eu lembro. Ah, é. O relacionamento afetivo da Aika com o Aal. Que é pontuado só. Eles ignoram completamente o relacionamento afetivo da Aika com o Aal. Que é um outro protagonista lá. Um dos construtores do subterrâneo. Eles deixam completamente para esse canteio. Que é uma ótima escolha, na verdade. Eu acho que é bem feita. Essa escolha é uma boa escolha. E deixam um foco, com certeza, na transmissão de herança da Akira para a Aika. E também da mãe da Akira. Da mãe da Akira. Da mãe da Aika, a Queen, para a própria Aika. A Akira não tem família. Enfim, não fala que é a família dela. Mas é legal a Queen também nesse cenário. Aí eles amarram com muita pertinência e muita competência. O anime original, né? Acho que é o original. Um dos animes aí, uma das vertentes do anime. Junto com o arco de personagem da Akira com a Aika. Porque tem muito peso em outras temporadas. E eles conseguem desenvolver isso ainda mais e fica melhor. O que acontece também um pouquinho no filme anterior. Mas bem menos do Crepúsculo. Que é a Alice com a Athena. Só que aí eles acabam desenvolvendo, de fato, no filme. A relação das duas. Já no caso da Aika com a Akira, eles têm um passado. Um passado que estava nos outros animes. E que é atrás de volta, né? Para agora, para esse filme. E solidifica bem, assim. Fica muito consistente. Então eu gostei bastante desse filme também nesse sentido. A trilha sonora, infelizmente, fica completamente para o Crepúsculo. Que é lá que a trilha sonora brilha. A trilha sonora daqui também é boa, né? É, estou falando da trilha sonora como músicas de insert song, né? Não a hoste em geral do anime insert song. A hoste em geral, que são as trilhas rotineiras também, são competentes e são boas. Mas insert song fica mais para o Crepúsculo. Que tem as músicas cantadas pela Athena. E também por tabela pela Alice. Já aqui não. Aqui o foco é outro. E é bom pra caramba. Eu particularmente gostei mais desse filme. Bem mais, na verdade, do que do Crepúsculo. Achei um puta num desfecho competente. O arco da gôndola, que é o fim da gôndola. A aposentadoria da gôndola. Incluindo um outro arco lá do museu. Que elas frequentam o museu. E a curadora do museu é a Asuka. Que é a primeira Undine veterana. Que faz par com a outra velhinha ali da Arya Company. E eu particularmente gostei muito da presença. E do como ela foi desenvolvida. Mesmo que ela seja um personagem extremamente paraquedas. E cai do nada na história. E tem que fazer sentido. E eu fiquei meio chateado. Talvez devesse ter mais um filme. Que é o desfecho da Akari. A Akari como herdeira, ok. Ela tem o anime inteiro para protagonizar. Mas para além de ela protagonizar o anime inteiro. Eu acho que ela devia ter um desfecho com a Katsuki. Ou pelo menos um desfecho... Bem, do Catsim, né. Que já teve também, na verdade. O Catsim já teve de fim. Ou a lenda e a mitologia dos gatos, no caso. Teve um fim razoável. Mas podiam dar mais ênfase nisso. Porque faltou magia nos dois filmes. A parte mágica do Arya. Que é a parte mais porra louca. Fora da caixinha. Não foi desenvolvida. E eles deixaram isso mais para anime mesmo. Os filmes ficaram nos arcos dramáticos. Não pegaram os arcos mágicos. O que poderia ter um filme só para isso. Que aí teria a Akari ou a Ai-chan como protagonista. Aliás, essa parte mágica. Ela em parte foi compensada nos OVAs. Que é o OVA da Avenir, se eu não me engano. Que é o OVA das discípulas. Que é da Ai-chan, da Azusa e da Anya. São as três discípulas da terceira geração de gondoleiras. Então esse OVA ele pega essa parte mais mágica. E introduz novamente o Catsim. E meio que dá uma pincelada. Então faz sentido que nesses filmes eles fiquem só nos arcos dramáticos. De desfecho da Aika e da Alice. Principalmente da Aika. Que ficou melhor. Eu achei mais consistente. E como ela vai administrar a empresa eu não sei. A Akira. É um personagem que eu fico sempre achando que ela devia ter um desfecho mais intenso. Mas eu gosto da parte que ela é professora e Jedi. Sei lá, é mestra completa da Aika. Desde sempre. Eu acho isso fundamental. E também tem o amadurecimento da Akira devido a Aika. Como influência da Aika. Também é muito legal isso. Mas particularmente eu queria que ela tivesse mais um happy ending. Sabe? A Akira não tem happy ending. A Alicia teve um casamento com o marido invisível. A Athena virou musicista, cantora de ópera. E a Akira ficou no limbo. Entendeu? A Akira ela fica como empregada eterna. Logicamente vinculada a Aika. Mas ela não tem nenhum grande desfecho. E as padawanas ali. A Aika é a nova herdeira da Rimeia. A Alice como a grande mestra. E a mais incrível das pessoas que conduzem gôndolas. Da Zundine. Ela é a mais incrível de todas. E a Akari como um brilho constante. Porque ela é o carisma da série. E a dubladora da Akari. Aquela dubladora mata pau demais. E a Aichan como a herdeira dela. Isso é mais porque faz sentido dentro do contexto da história como um todo. Foi toda a transição de contatos e e-mails da Aichan com a Akari. E todo um esquema afetivo. Junto às narrativas de estações. E de conflitos pontuais. E mensagens imorais do dia. Que foi bem feito em geral no anime. Então tem todo um sentido a Aichan. Tem todo um sentido a Akari. Tem todo um sentido a Aika e a Alice. Só que a Akira fica um tanto no vácuo. Embora ela seja um personagem de extrema força. Lindíssimo. É um personagem muito forte. Eu gosto muito da Akira. A Akira é muito foda. Eu gosto das três Undines mais antigas. A Atena, a Alicia e a... E a própria Akira. Eu gosto mais da Akira. A Akira rouba a cena. Rouba a cena demais. E é uma pena ela não ter um grande desfecho. Infelizmente. Mas enfim. Eu gosto bastante de como eles fazem todo esse esquema com o arco central da gôndola. E como a gôndola se aposenta. E todos os desdobramentos. E o crescimento e amadurecimento das duas aqui. E foi um ótimo filme. Em geral é isso. Não tem muito mais o que falar. Porque eu já enchi bastante linguiça, né? Dois pessoas. Acho que é mais ou menos o que eu queria dizer. Recomendo bastante. A Aria é para quem não viu ainda. Recomendo mais esse filme aqui do que o anterior. Eu acho que dentre as obras mais apêndices. Essa aqui foi a que eu mais gostei. Avenir. Não muito. As obras principais que é a espinha dorsal de ar é bom, né? Principalmente The Nature. Se não me engano é a melhor área. Não, o primeiro. Acho que é o segundo, né? Segunda temporada. É a segunda temporada. É a melhor temporada. E daí, por fim, tem essa aqui que é o filme de desfecho. Que eu particularmente achei muito bem feito. Muito bem aplicado. Maduramente desenvolvido. E é isso. E fechou com chave de ouro, né? Se é que acabou a história. Mas se fechou aqui, fechou com chave de ouro. Tá valendo. Com algumas pontinhas soltas aqui e ali. A imortalidade do Aria, por exemplo. É uma ponta solta. Os cabelos. Que a própria Aika também tem um cabelo que cresce demais. Por motivos de plot, né? Igual a Atena. E algumas peculiaridades aqui e ali. Que estão funcionando na obra como um todo. E é um ótimo anime. É uma ótima obra. E acaba por aqui. Aí, semana que vem. A gente volta com outro filme que não seja Aria, né? Porque agora eu fiz uma dobradinha de Aria. Dobradinha de Aria, foda. E aí, na próxima, a gente vê um outro aí. Que eu achar bacana pra fazer. Provavelmente mais curto. Ou mesmo o time. Eu não vou pegar um filme muito longo. Porque eu tô meio lascado no fim de semestre. Fim de semestre, na verdade. Eu tô fechando nota da galera. Não posso ver coisas muito desgastantes. Ou que exijam muito de mim. Vou pegar uma coisa mais condensada. Mas é isso aí, pessoas. Valeu pela presença. E falou, Zé. Até mais.